Boa tarde a todos, declaro aberta a nona sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal neste ano de 2013. Passo a palavra ao senhor secretário Luiz Tomimatsu para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. A ata da nona sessão ordinária realizada em 17 de abril de 2013, presidência do ministro Joaquim Barbosa, procurador-geral da república, doutor Roberto Montego Giorgio Santos. Aprevoado a seguir esse processo. Agravo regimental na ação penal, agravo regimental na ação contadar e recursos extraordinários. A senhora prefere que eu chame a reclamação antes de proceder a proclamação dos dois R. Acho que poderia, acho que poderia, presidente, só para a gente encerrar essa questão. A julgamento a reclamação número 4.374, que tem como reclamante o INSS e como reclamada a turma recursal dos juizados federais do estado de Pernambuco. Presidente, traça de reclamação ajuizada pelo INSS contra a decisão proferida pela turma recursal dos juizados especiais federais do estado de Pernambuco, nos alços do processo X, que concedeu ao interessado o benefício assistencial previsto no artigo 203, inciso 5º da Constituição. Transcrevo a emenda da decisão reclamada. Benefício assistencial, análise das condições socioeconômicas do autor, requisitos do artigo 20 da lei 8742, de 93. Renda per capita, meios de prova, súmula 11 da turma recursal, comprovação, recurso improvido. O artigo 20 da lei 8742 destaca a garantia de um salário mínimo mensal às pessoas portadoras de deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, que comprovem em ambas as hipóteses de não possuir meios de prover a própria manutenção e nem tê-la provida por sua família. Já o parágrafo terceiro do mencionado artigo, reza que considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a um quarto do salário mínimo. Na hipótese em exame, o laudo pericial concluiu que o autor é incapaz para as atividades laborativas, que necessitem de grandes ou médios esforços físicos ou que envolvam estresse emocional para a sua realização. Em atenção ao laudo pericial e considerando a verificação da incapacidade para o trabalho, deve ser feita analisando-se as peculiaridades do caso concreto. Percebe-se pelas informações constantes dos autos que o autor, além da idade avançada, desempenha a profissão de trabalhador rural, o qual não está mais apto a exercer. Ademais, não possui instrução educacional, o que dificulta o exercício de atividades intelectuais, de modo que resta improvável sua absorção pelo mercado de trabalho, o que demonstra sua incapacidade para a vida independente diante da sujeição à ajuda financeira de terceiros para manter suas subsistências. Apesar de ter sido comprovado em audiência que a renda é oferida pelo recorrido, é inferior a um salário mínimo, a comprovação de renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo é dispensável quando a situação de hipossuficiência econômica é comprovada de outro modo, e no caso dos autos ela restou demonstrada. A comprovação da renda mensal não está limitada ao disposto no artigo 13 do decreto 1744-95, não lhe sendo possível obstar o reconhecimento de outros meios probatórios em face do princípio da liberdade objetiva dos meios de demonstração em juízo, desde que idôneos e moralmente legítimos, além de sujeitos ao contraditório e a persuasão racional do juiz na sua apreciação. Assim, as provas produzidas em juízo constataram que a renda familiar do autor é inferior ao limite estabelecido na lei, sendo idônea a fazer prova nesse sentido. A partir dos depoimentos colhidos em audiência, constatou-se que o recorrido não trabalha, vivendo da ajuda de parentes e amigos. Diante de tais circunstâncias, pode-se concluir pela veracidade de tal declaração de modo relativo, cuja contraprova caberia ao INSS, que se limitou à impugnação genérica. Quanto à inconstitucionalidade do limite legal de renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo, a sua fixação estabelece apenas um critério objetivo para julgamento, mas que não impede o deferimento de benefício quando demonstrada a situação de hipossuficiência. Se a renda familiar é inferior a um quarto do salário mínimo, a presunção de miserabilidade é absoluta, sem que isso afaste a possibilidade de tal circunstância ser provada de outro modo. Ademais, a súmula 11 da turma única dispõe que mesmo quando a renda per capita for superior àquele limite legal, não há óbvio a concessão de benefício assistencial quando a miserabilidade é configurada por outros meios de provas. O próprio legislador já reconheceu a hipossuficiência na hipótese de renda superior ao referido limite ao editar a Lei nº 95.33.97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituam programas de garantia de renda mínima associadas a ações sócio-educativas, estabelecendo critério mais vantajoso para análise da miserabilidade, qual seja a renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo. E aí, a parte sucumbente deve arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, a hora arbitrados, a razão de 10% sobre o valor da condenação, sentença mantida, a recurso que se nega a provimento. O reclamante alega, presidente, que houve violação à decisão proferida por esta Corte na ADIM 1.232, redatou para o acordo o ministro Nelson Jobim. Na oportunidade, o Supremo declarou a constitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 20, que estabelece critérios para a concessão do benefício assistencial previsto no artigo 203, 255 da Constituição. A petição inicial sustenta que a decisão reclamada afastou o requisito legal expresso no mencionado dispositivo, o qual, segundo o acordo tomado como parâmetro da reclamação, representa critério objetivo a ser observado para a prestação assistencial do Estado. Assim, o reclamante requer a cassação da decisão reclamada, afastando-se a exigência do pagamento de benefício assistencial que estaria em descompasso com o parágrafo 3º do artigo 20, tendo em vista a inobservância do requisito de renda familiar per capita inferior a um quarto do salário mínimo. Em decisão de 1º de fevereiro de 2007, modificando o posicionamento anterior que acolhia pedidos idênticos ao desta reclamação, isso nós já discutimos amplamente ontem, tendo em vista as várias decisões que fomos tomando, inicialmente no sentido do deferimento e depois do indeferimento dos vários pedidos. Indeferir o pedido de medida de eliminar, acenando com a necessidade de que o tema fosse novamente levado à apreciação do plenário da Corte. O parecer do Procurador-Geral da República é pela improcedência da reclamação. Isso é o relatório, presidente. Eu faço aqui, então, considerações sobre todas essas questões e repasso, então, o debate que nós tivemos já à época do julgamento da ADIM 1232, que se desenvolveu no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e digo o seguinte. A Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais chegou a consolidar em súmula, súmula 11, que foi referida, hoje cancelada, o entendimento segundo o qual a renda mensal per capita familiar superior a um quarto do salário mínimo não impede a concessão do benefício assistencial previsto no artigo 20, parágrafo 3º, da Lei nº 8.742, de 93, desde que comprovaram por outros meios a miserabilidade do postulante. A situação foi extremamente propícia para que começasse a aportar no Supremo uma verdadeira enxurrada de reclamações movidas pelo INSS. O Tribunal, então, passou a julgar procedentes de tais reclamações para caçar decisões proferidas pelas instâncias jurisdicionais inferiores que concediam o benefício assistencial, entendendo que o requisito definido pelo parágrafo 3º do artigo 20, da Lei nº 8.742, não é exaustivo e que, portanto, o estado de miserabilidade poderia ser comprovado por outros meios de prova. A questão foi amplamente debatida no julgamento da reclamação à grava regimental 2303, relatora da ministra Helen Grace. Na ocasião, o ministro Ares Brito, em voto vista, chegou a defender a rigidez constitucional e a compatibilidade com a decisão da DIN 1.232 dos comportamentos judiciais que, levando em conta as circunstâncias específicas do caso concreto, encontram outros critérios para aferir o estado de miserabilidade social do indivíduo. A maioria, no entanto, firmou-se no sentido de que, na decisão proferida na DIN 1.232, o Tribunal definiu que o critério de um quarto do salário mínimo é objetivo e não pode ser conjugado com outros fatores indicativos da miserabilidade do indivíduo e do seu grupo familiar, cabendo ao legislador e não ao juiz, na solução do caso concreto, a criação de outros requisitos para a aferição do estado de pobreza daquele que pleiteia o benefício assistencial. Nesse meio tempo, observou-se certa proliferação de leis que estabeleceram critérios mais elásticos para a concessão de outros benefícios assistenciais, tais como a Lei 10.836, de 2004, que criou o Bolsa Família, a Lei 10.689, de 2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação, a Lei 10.219, de 2001, que criou o Bolsa Escola, a Lei 9.533, de 97, já referida, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associadas a ações socioeducativas, e o Estatuto do Idoso, também objeto ontem de ampla discussão, a partir do que fixamos, vimos no artigo 34 para o fundo, a Lei 10.741, de 2003. Isso foi visto pelos aplicadores da LOAS como um fato revelador que o próprio legislador estaria reinterpretando o artigo 203 da Constituição da República. Abria-se com isso mais uma porta para a concessão do benefício assistencial fora dos parâmetros objetivos fixados pelo artigo 20 da LOAS. Juízes e tribunais passaram a estabelecer o valor de meio salário mínimo como referência para a aferição da renda familiar per capita, o que culminou, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na aprovação da súmula 6, de 16 de novembro de 2004, cujo teor é o seguinte, o critério para a verificação objetiva da miserabilidade correspondente a 1 quarto do salário mínimo previsto no artigo 20, parágrafo 3º da Lei 8742, restou modificado para meio salário mínimo a teor do disposto no artigo 5º 1 da Lei 9533, que autorizava o Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituíssem programas de garantia de renda mínima associados a ações sócio-educativas e o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 10.689, de 2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação, PNAA. Não obstante, o Supremo manteve o seu entendimento, mesmo nas reclamações ajuizadas contra decisões que, procedendo a uma interpretação sistemática das leis sobre a matéria, concediam o benefício assistencial com base em outros critérios estabelecidos por alterações legislativas posteriores. Aí cita a Bolsa Família, o Programa Nacional de Acesso à Alimentação, essa lei que apoia os municípios nas ações sócio-educativas. Assim decidiu o Tribunal na reclamação 2.3 da relatoria do ministro Eros Grau. Mas as reiteradas decisões do STF não foram suficientes para coibir as decisões das instâncias inferiores na solução dos casos concretos. A inventividade hermenêutica passou a ficar cada vez mais apurada, tendo em vista a necessidade de se escaparem dos comandos impostos pela jurisprudência do STF. A diversidade e a complexidade dos casos levaram a uma variedade de critérios para a concessão do benefício assistencial, tais como os descritos a seguir. O benefício previdenciário de valor mínimo ou outro benefício assistencial percebido por idoso é excluído da composição da renda familiar. É a súmula 20 das turmas recursais de Santa Catarina e precedentes da turma regional de uniformização. Indivíduos maiores de 21 anos são excluídos do grupo familiar para o cálculo da renda per capita. O benefício assistencial percebido por qualquer membro da família não é considerado para fins de apuração da renda familiar. Consideram-se componentes do grupo familiar para fins de cálculo da renda per capita apenas os que estão arrolados expressamente no artigo 16 da lei 8.213. Os gastos inerentes à condição de beneficiário, remédios, etc., são excluídos do cálculo da renda familiar. E as reclamações ajuizadas pelo INSS, além dos milhares de recursos extraordinários também interpostos pela Autarquia Previdenciária, continuaram aportando na Corte. A partir do ano de 2006, decisões monocráticas de iminentes ministros deste tribunal passaram a rever anteriores posicionamentos. Ante a impossibilidade imediata de modificação do entendimento fixado na ADIM 1.232 e nas reclamações 2.303 e 2.323, acima comentadas, a solução muitas vezes encontrada fundava-se em argumentos processuais para o não conhecimento das reclamações. Isso eu até afirmei ontem. Os ministros Celso de Mello, Ayres Brito e Ricardo Lewandowski passaram a negar seguimento das reclamações ajuizado pelo INSS com o fundamento de que esta via processual, como já assentado pela jurisprudência do tribunal, não é adequada para se reexaminar o conjunto fático-probatório em que se baseou a decisão reclamada para atestar o estado de miserabilidade do indivíduo e concedê-lhe o benefício assistencial sem seguir os parâmetros do parágrafo 3º do artigo 20 da Lei nº 8.742. Eu cito a reclamação 4.422 da Relatoria do Ministro Celso, 4.1.3.3, ministro Carlos Brito, reclamação 4.3.66, ministro Ricardo Lewandowski. O ministro Sepúlveda Pertence enfatizava em análise de decisões que concederam benefícios com base em legislação superveniente, a Lei nº 8.742, que as decisões reclamadas não declararam a inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 20 dessa lei, mas apenas interpretaram tal dispositivo em conjunto com a legislação posterior, a qual não foi objeto da DIN 1.232, isso na reclamação 4.280. Somos em ser a essas decisões, somos em ser a essas as decisões do ministro Marco Aurélio, que sempre deixou claro o seu posicionamento no sentido da insuficiência dos critérios definidos no parágrafo 3º do artigo 20 da Lei nº 8.742.93 para fiel cumprimento do artigo 203, inciso V da Constituição, reclamação 4.1.64. A ministra Carmen Lúcia, isso já foi até objeto de discussão ontem, também se posicionou, seu assunto, em decisão permeada por trechos dignos de nota. Eu cito parte na reclamação 3.805 de São Paulo, diz Sua Excelência. O que se põe em foco nesta reclamação é que seria possível valer seu reclamante deste Instituto para questionar a autoridade da decisão do Supremo, que ao menos em princípio não teria sido observada pelo reclamado. A única fundamentação da reclamação é esta. Nos termos do artigo 102, inciso I, a linha L da Constituição da República, haverá de conhecer este Tribunal da Reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Na presente reclamação, expõe-se que teria havido afronta a autoridade da decisão que se põe no acordo proferido na Adim 1.232. O exame dos votos proferidos no julgamento revela que o Supremo apenas declarou que a norma do artigo 20 e seu parágrafo 3º da Lei 8742 não apresentava inconstitucionalidade ao definir limites gerais para o pagamento do benefício a ser assumido pelo INSS. Ora, reclamante. Mas não afirmou que, no exame do caso concreto, o juiz não poderia fixar que se fizesse mistério para a norma constitucional do artigo 203, inciso V, e demais direitos fundamentais e princípios constitucionais se cumprissem rigorosa, prioritária e inesclusavelmente. Como afirmado pelo ministro Sepúlveda, pertence no voto proferido naquele julgamento, considero perfeita, diz a ministra Carmen Lúcia, transcrevendo pertence, a inteligência dada ao dispositivo constitucional no sentido de que o colegiador deve estabelecer outras situações caracterizadoras da absoluta incapacidade de manter-se o idoso ou deficiente físico a fim de completar a efetivação do programa normativo de assistência contido no artigo 203 da Constituição. A meu ver, isso não a faz inconstitucional. Haverá aí inconstitucionalidade por omissão de outras hipóteses? A meu ver, certamente sim. Mas isso não encontrará remédio nesta ação direta. Essa é a prescrição do voto de pertence. De se concluir, portanto, que o Supremo teve, por constitucional e em tese, cuidava-se de controle abstrato, a norma do artigo 20 da Lei 8742, mas não afirmou inexistirem outras situações concretas que impusessem atendimento constitucional e não subsunção àquela norma. Taxativa nesse sentido é a inteligência do acordo nos termos clareados no voto do Ministro Sepúlveda pertence, transcrito parcialmente acima. A constitucionalidade da norma legal, assim, não significa a inconstitucionalidade dos comportamentos judiciais que, para atender, nos casos concretos, à Constituição, garantidora do princípio da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde e à obrigação estatal de prestar assistência social a quem dela necessitar, independentemente da contribuição à Seguridade Social, tenham de definir aquele pagamento diante da constatação da necessidade de pessoa portadora de deficiência ou do idoso que não possa prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. No caso que ora se apresenta, não parece ter havido qualquer afronta, portanto, ao julgado, diz a ministra Caminúcio. Como afirma o reclamado em suas informações e, aliás, já se contém na decisão proferida, foram analisadas as condições fáticas demonstradas durante a instrução probatória. Na sentença proferida, nos autos daquela ação, o juízo reclamado esqueceu, no caso vertente, o estudo social realizado pela equipe técnica desta comarca constatou que a autora faz uso contínuo de medicamentos e, quando estes não se encontram por qualquer motivo disponíveis na rede pública, tendem a adquiri-los. Aquele exemplo que eu dava da exclusão por conta do cálculo de gastos com medicamentos. Além disso, comprovou-se que a mãe da autora que recebe de pensão de um salário mínimo deixado pelo marido também tem que ajudar um dos filhos que também não tem boa saúde mental. Explica ainda aquela autoridade que, diante deste quadro, vê-se o excluído da família face aos encargos decorrentes de medicamentos que devem ser constantemente adquiridos para o tratamento da autora são insuficientes para viver condignamente. A pobreza extrema vem sendo definida juridicamente e aí fala sobre uma marca da inferioridade por razão do Estado considerar como normal uma dependência em relação aos outros. Citando, então, esses critérios em Tourette e Florence. Quero o INSS, ora reclamante, se considere ser a definição do benefício concedido pela sentença reclamada incompatível com o quanto decidido na ADIM 1.232. Não é o que se tem no caso. Também afirma que haveria incompatibilidade entre aquela decisão e a norma do parágrafo 3º do artigo 20 da lei 874.2. Continua a ler, portanto, a decisão da ministra Carmen Lúcia. Ela diz, afirma, a miséria constatada pelo juiz é incompatível com a dignidade da pessoa humana, princípio garantido no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. E a política definida a ignorar a miserabilidade de brasileiros é incompatível com os princípios postos no artigo 3º e seus incisos da Constituição. E a negativa do Poder Judiciário em reconhecer no caso concreto a situação comprovada e as alternativas que a Constituição oferece para não deixar morrer a míngua algum brasileiro é incompatível com a garantia da jurisdição a todos assegurados como direito fundamental. Portanto, não apenas não se comprova afrontar a autoridade da decisão do Supremo na sentença proferida de sua excelência, como ainda foi exatamente para dar cumprimento à Constituição da República de que é a Guarda de Tribunal que cesarou a sentença na forma que se pode verificar até aqui. Ademais, a reclamação não é espécie adequada para se questionar a sentença na forma indicada na petição. O que haverá de ser feito se assim entender conveniente ou necessário ou reclamante pelas vias recursais ordinárias e não se valendo desta via excepcional para pôr em questão o que haverá de ser suprido judicialmente pelas instâncias recursais regularmente chamadas se for o caso. Então, por isso, sua excelência dizia caso eliminar a deferida anteriormente insede de exame prévio e nego o segmento à reclamação. O exame atento de todo esse contexto me levou muito a refletir sobre o tema que culminou em decisão proferida na reclamação em 1º de fevereiro de 2007 na qual revi muitos posicionamentos antes adotados e passei a indiferir as pretensões cautelares do INSS mantendo as decisões de primeira instância que concediam benefício assistencial em situações de patente e miserabilidade social. Eu transcrevo alguns trechos da decisão dizendo o seguinte tudo indica que como parecem ter enunciado as decisões proferidas neste tribunal tais julgados poderiam perfeitamente se compatibilizar com o conteúdo decisório da DIN 1.232 e transcrevo o trecho da decisão da ministra Carmen Lúcia proposta já referida e digo portanto mantendo-se firme o posicionamento do tribunal em relação à constitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 20 tal como se posado no julgamento da DIN 1.232 o mesmo não se poderia afirmar em relação ao que decidido na reclamação agravo regimental 2303 o tribunal parece caminhar no sentido de se admitir que o critério de admitir que o critério de um quarto salário mínimo pode ser conjugado com outros fatores indicativos do estado de miserabilidade do indivíduo e de sua família para a concessão do benefício assistencial de que trata o artigo 203 inciso 5 da constituição entendimento contrário ou seja no sentido da manutenção da referida da decisão proferida na reclamação 2303 do Rio Grande do Sul ressaltaria ao menos a inconstitucionalidade por omissão do parágrafo 3º do artigo 20 diante da insuficiência de critérios para se aferir se o deficiente ou idoso não possuem meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família como exige o artigo 203 inciso 5 da constituição a meu ver toda essa reinterpretação do artigo 203 da constituição que vem sendo realizada tanto pelo legislador como por esta corte pode ser revelador de um processo de inconstitucionalização do parágrafo 3º do artigo 20 da lei 87 contra 2 isso eu dizia em 2007 diante de todas essas perplexidades sobre o tema é certo que o plenário do tribunal terá de enfrentá-lo novamente ademais o próprio caráter alimentar do benefício em referência torna injustificada a alegada urgência da pretensão cautelar em casos como este e portanto já indeferia ao pedido após essa decisão o número de reclamações ajuizadas pelo INSS no STF caiu abruptamente chegando a observar tempos depois a quase inexistência de novos pedidos no protocolo do tribunal mas o trânsito dos recursos extraordinários permaneceu inalterado em 9 de fevereiro de 2008 o tribunal reconheceu no âmbito do RE 567 985 da relatoria do ministro Marco Aurélio a existência de repercussão geral da questão constitucional relativa à concessão de benefício assistencial previsto no artigo 203 quinto da constituição decisão a que me refiro em 6 de julho de 2011 foi promulgada a lei 12.435 a qual altera diversos dispositivos da 8742 observe-se não obstante que quanto ao parágrafo 3º do artigo 20 não houve qualquer alteração mantendo-se exatamente a mesma redação do referido dispositivo o momento portanto é oportuno para continuar as reflexões que vem sendo feito sobre o tema desde a citada decisão monocrática sigo a mesma linha da análise da questão constitucional antes aventada naquela decisão dividindo-a em dois ramos argumentativos a omissão inconstitucional parcial em relação ao dever constitucional de efetivar a norma do artigo 203 quinto da constituição e b o processo de inconstitucionalização do parágrafo 3º do artigo 20 da lei então eu daí presidente repasso a questão dizendo que é possível fazer-se a revisão do entendimento quanto a constitucionalidade de uma lei na própria reclamação digo isso em conclusão faço longamente a consideração sobre isso dizendo é plenamente possível entender que o tribunal por meio do julgamento desta reclamação possa revisar a decisão na adim 1232 e exercer novo juízo sobre sua constitucionalidade ou sobre a constitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 20 da lei 8742 ressalta-se nesse aspecto que a recente lei 12.435 não alterou a redação do parágrafo 3º do artigo 20 da lei 8742 de 93 e aí eu então passo para o segundo ponto que o julgamento da adim 1232 e a possível constatação da omissão inconstitucional parcial em relação ao dever constitucional de efetivar o comando do artigo 203 5 repasso também essa questão falo sobre a proibição da proteção e digo o seguinte fazendo até a ousadia de um prognóstico diante de todos os precedentes que foram se consolidando eu digo o seguinte o fato é que hoje o 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 não tomaria a mesma decisão que foi proferida em 98 na adim 1232 a jurisprudência atual supera em diversos aspectos os entendimentos naquela época adotados pelo tribunal quanto ao tratamento da omissão inconstitucional a possibilidade técnica não é quando em 98 nós tivemos a decisão não dispunhamos ainda do modelo por exemplo de modulação de efeitos não é a corte tem avançado substancialmente nos últimos anos principalmente a partir do advento da lei 98 cujo artigo 27 abre um leque extenso de possibilidades de soluções diferenciadas para os mais variados casos de omissão inconstitucional é certo que inicialmente o Supremo adotou o entendimento segundo o qual a decisão que declara inconstitucionalidade por omissão autorizaria o tribunal apenas a cientificar o órgão inadimplente para que este adotasse as providências necessárias à superação do estado de omissão inconstitucional assim reconhecida a procedência da ação deveria o órgão legislativo competente ser informado da decisão para os fins cabíveis em julgado recente ainda estou falando 2007 o tribunal passou a considerar a possibilidade de em alguns casos específicos indicar um prazo razoável para atuação legislativa ressaltando as consequências desastrosas para a ordem pública da inatividade do legislador no caso concreto na mesma ocasião o tribunal avançou no tema da declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade em tema de omissão inconstitucional o tribunal já vem adotando inclusive típicas sentenças de perfil aditivo tal como ocorreu no conhecido caso do direito de greve dos servidores públicos e aí falo das decisões tomadas no âmbito dos mandados de injunção portanto o Supremo já dispõe de um arsenal diversificado de técnicas de decisão para enfrentar os problemas da omissão inconstitucional hoje a de 1232 poderia ter sido decidida de forma completamente diferente sem a necessidade da adoção de posturas de autocontenção por parte da corte como ocorreu naquele caso e aí digo ainda mais eu digo o seguinte após muito refletir sobre o problema posto no presente processo creio que seria o caso de adotar uma decisão parecida com que o tribunal conchonal alemão proferiu no caso Hartz-FIA Hartz-4 em nome em 9 de fevereiro de 2010 declarando a inconstitucionalidade da lei que instituiu novos benefícios sociais mas mantendo a válida até o final do ano seguinte tempo suficiente para que os poderes executivo e legislativo refizessem os cálculos orçamentários e construíssem novos critérios A lei do Hartz-FIA fez alterações no sistema de assistência social da Alemanha e unificou os benefícios de auxílio-desemprego e da assistência social criando o chamado auxílio-desemprego 2 esse é destinado a pessoas que ainda que aptas ao mercado de trabalho estejam desempregadas um novo direito à assistência social foi regulado e destinado aos dependentes dos beneficiários do auxílio-desemprego 2 desde que juntos formem a chamada comunidade de necessidade denominação utilizada para designar grupos de pessoas que precisam custear em conjunto suas despesas e não possuem condições para tanto o benefício padrão do auxílio-desemprego instituído pela lei do Hartz-FIA é um montante fixo que abrange necessidades consideradas básicas de sobrevivência como roupa alimentação higiene pessoal já o montante do benefício social pago aos dependentes dos beneficiários do auxílio-desemprego 2 é oferido com base em porcentagem do benefício padrão considerando a idade do destinatário previa-se por exemplo que crianças receberiam até o final dos seus 14 anos o valor de 60% do benefício padrão e a partir dos 15 anos 80% para definir os critérios de qual porcentagem deveria ser atribuída a determinada faixa etária o legislador alemão baseou-se em procedimento de cálculo que levava em consideração um modelo estatístico elaborado a partir das necessidades da sociedade alemã já em vigor das porcentagens sofreram diversas críticas que resultaram em regras complementares com a finalidade de compensar certas discrepâncias entretanto o argumento de que o valor destinado às crianças seria muito baixo e não estaria de acordo com a garantia do mínimo existencial foi o principal fundamento de três casos submetidos ao Tribunal Constitucional alemão para formar seu entendimento a Corte Constitucional ouviu o governo os requerentes e entidades interessadas na causa ao decidir indicou que o benefício deve ser suficiente para garantir o mínimo existencial dos seus destinatários essa assertiva está fundamentada no artigo 1º 1º da lei fundamental que considera a dignidade da pessoa humana como inviolável e obriga todos os poderes do Estado a observá-la e protegê-la entretanto o Tribunal deixou claro que a extensão da pretensão ao direito assistencial não encontra definição na lei fundamental mas depende de qualificação e aferições fáticas que a Carta Constitucional não teria como prever dessa forma cabe ao legislador concretizar o montante que garantiria esse mínimo existencial com base em um padrão adequado às necessidades reais da sociedade a qual está relacionado ao Tribunal compete verificar a adequabilidade dos princípios e métodos adotados quando da criação do benefício para tanto a Corte utilizou-se de informações fornecidas pelos interessados e de estudos sobre o tema após criteriosa análise concluiu que o modelo estatístico quem basou o valor do benefício padrão seria constitucionalmente aceitável uma vez que fundamenta em estudo empírico da população entretanto as bases deste método teriam sido alteradas sem nenhuma justificativa aceitável resultando em um valor final que não estava calcado em nenhuma tese formal mesmo apreciação foi feita em relação às porcentagens atribuídas às faixas etárias a Corte manifestou-se no sentido de que o legislador não considerou as necessidades específicas das crianças ignorando que dependendo de sua idade há despesas diferenciadas foram indicados estudos que comprovam que deveria haver faixas várias faixas de classificação e não apenas duas como previsto na lei veja portanto o detalhe do exame feito neste caso com isso esses aspectos da lei do Hart FIA foram declarados inconstitucionais pelo tribunal que entendeu entretanto que sua pronúncia de nulidade poderia gerar uma situação pior do que a já vigente exatamente a situação que de alguma forma nós estamos experimentando ao seguir o princípio de que o estabelecimento do benefício é atribuição do legislador a quem compete defini-lo com base em critérios e estimativas próprias desde que bem fundamentados o tribunal decidiu que estes dispositivos ainda que inconstitucionais deveriam permanecer aplicáveis até que a nova legislação fosse elaborada para isso foi fixado um prazo para o legislador estabelecer um novo procedimento compatível com a lei fundamental no caso 31 de dezembro de 2010 final do ano seguinte à decisão eu digo então a decisão do tribunal constitucional alemão no caso Hart FIA traz novas luzes para a decisão do presente caso e aí eu digo aqui presidente sobre o processo de inconstitucionalização do parágrafo terceiro do artigo 20 falo da decisão tomada na de milto 232 digo que a decisão foi proferida no ano 98 poucos anos após a edição da LOAS num contexto econômico e social específico na década de 90 a renda familiar per capita no valor de um quarto do salário mínimo foi adotada como um critério objetivo de caráter econômico social resultando de uma equação econômico financeira levada a efeito pelo legislador tendo em vista o estágio de desenvolvimento econômico do país no início da década de 90 e eu digo o seguinte é fácil perceber que a economia brasileira mudou completamente nos últimos 20 anos desde a promulgação da constituição foram realizadas significativas reformas constitucionais e administrativas com repercussão no âmbito econômico e financeiro a inflação galopante foi controlada o que tem permitido uma significativa melhoria na distribuição de renda os gastos públicos estão hoje disciplinados pela lei de responsabilidade fiscal que pronuncia certo equilíbrio e transparência nas contas públicas estaduais e municipais esse processo de reforma prosseguiu com a aprovação de uma reforma mais ampla no sistema de previdência social emenda 41 de 2003 e uma parcial reforma no sistema tributário emenda 42 de 2003 nesse contexto de significativas mudanças econômicas sociais as legislações em matéria de benefícios previdenciais e assistenciais trouxeram critérios econômicos mais generosos apontando para meio salário mínimo valor padrão de renda familiar per capita por exemplo citem-se os seguintes programa nacional de acesso de alimentação cartão de alimentação foi criado por meio da medida provisória 108 de 2003 convertida posteriormente na lei 10.689 a regulamentação se deu por meio do decreto 4675 2003 o programa bolsa família criado pela medida provisória 132 convertida na lei 10.832 sua regulamentação ocorreu em 17 de dezembro de 2004 com a criação do bolsa família outros programas e ações de transferência de renda do governo federal foram unificados programa nacional de renda mínima vinculado à educação bolsa escola programa nacional de acesso à alimentação programa nacional de renda mínima vinculado à saúde bolsa alimentação programa auxílio gás cadastramento único do governo federal portanto os programas de assistência social no Brasil utilizam atualmente o valor de meio salário mínimo como referencial econômico para a concessão dos respectivos benefícios tal fato representa em primeiro lugar um indicador bastante razoável de que o critério de um quarto do salário mínimo utilizado pela LOAS está completamente defasado e mostra-se atualmente inadequado para aferir a miserabilidade das famílias que de acordo com o artigo 203 5 da constituição possuem o direito ao benefício assistencial em segundo lugar constitui um fato revelador de que o próprio legislador vem reinterpretando o artigo 203 da constituição segundo os parâmetros econômicos sociais distintos daqueles que serviram de base para a edição da LOAS no início da década de 90 esses são fatores que razoavelmente indicam que ao longo dos vários anos desde a sua promulgação o parágrafo terceiro do artigo 20 da LOAS passou por um processo de inconstitucionalização portanto além do já constatado estado de omissão inconstitucional estado esse que é originário em relação à edição da LOAS em 93 isso foi discutido amplamente em relação ao voto já agora destacado pela ministra e também o ministro Wilmar Galvão chamou atenção também para esse aspecto hoje se pode verificar também a inconstitucionalidade superveniente do próprio critério definido pelo parágrafo terceiro do artigo 20 da LOAS trata-se de uma inconstitucionalidade que é resultado de um processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas políticas econômicas e sociais e jurídicas sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do estado brasileiro é certo que não cabe ao supremo avaliar a conveniência política e econômica de valores que podem ou devem servir de base para a definição de pobreza tais valores devem ser o resultado de complexas equações econômicas financeiras que levem em conta sobretudo seus reflexos orçamentários e macroeconômicos e que por isso devem ficar a cargo dos setores competentes dos poderes legislativo e executivo na implementação das políticas de assistencialismo definidas na Constituição no processo de reflexão e construção da presente decisão realizei diversas reuniões com as autoridades competentes do Ministério de Desenvolvimento Social Secretaria Nacional de Assistência Social Departamento de Benefícios Assistenciais do Instituto Nacional de Seguro Social e da Advocacia Geral da União inclusive a Procuradoria Geral Federal Há uma constante preocupação com o impacto orçamentário de uma eventual elevação do atual critério de um quarto do salário mínimo para meio salário mínimo estudos realizados realizados pelo IPEA e pelo Ministério de Desenvolvimento Social em janeiro de 2010 demonstram que se viesse a vigorar o critério de renda per capita do valor de meio salário mínimo os recursos necessários para investimento em 2010 chegariam a 46,39 bilhões ou seja 129,72% a mais do que a projeção do ano e aí passo inclusive isso em análise colocando um gráfico a respeito de fato a análise sobre a adequação do critério de um quarto do salário mínimo não pode desconsiderar o fato de que num quadro de crescente desenvolvimento econômico e social também houve um vertiginoso crescimento da quantidade de benefícios assistenciais concedidos pelo Estado brasileiro de aproximadamente 500 mil benefícios concedidos em 96 a quantidade de idosos e deficientes beneficiários passou para os atuais e certamente já não são atuais a referência é a época do voto de 3.644.591 em média gasta mensalmente 2 milhões de reais com esse benefício em valores acumulados até o mês de abril de 2012 o custo total desses benefícios era de 8.997.587.360 assim tudo indica que até o final do ano de 2012 o custo anual do benefício assistencial seria superior a 24 bilhões de reais não se pode perder de vista nesse contexto que no mesmo período avaliado o salário mínimo sofreu significativos aumentos a atual perspectiva econômica de que o valor real do salário mínimo continue aumentando constantemente ao longo dos anos isso certamente terá um relevante impacto nos próximos anos sobre o custo total do benefício assistencial previsto no artigo 203 o certo é que são vários os componentes socioeconômicos a serem levados em conta na complexa equação necessária para definição de uma eficiente política de assistência social tal como determina a constituição seria o caso de se pensar inclusive em critérios de miserabilidade que levassem em conta as disparidades socioeconômicas nas diversas regiões do país isso porque como parece sensato considerar critérios objetivos de pobreza válidos em âmbito nacional terão diferentes efeitos em cada região do país conforme as peculiaridades sociais e econômicas locais em todo caso o legislador deve tratar de matéria de forma sistemática isso significa dizer que os benefícios de seguridade social assistenciais e previdenciários devem compor um sistema consistente e coerente com isso podem se evitar incongruências na concessão de benefícios cuja consequência mais óbvia é o tratamento anti-isonômico entre os diversos beneficiários das políticas governamentais de assistência social apenas para citar o exemplo um exemplo refira-se o estatuto do idoso matéria que já foi objeto da discussão ontem que em seu artigo 34 dispõe que o benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do cap não será computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita que se refere ao LOAS não se vislumbra qualquer justificativa plausível para a discriminação dos portadores de deficiência em relação aos idosos imagine-se a situação hipotética eu dizia o ministro Fux releu isso ontem de dois casais ambos pobres sendo o primeiro composto por dois idosos e o segundo por um portador de deficiência e um idoso conforme a dicção literal do referido artigo 34 quanto ao primeiro casal ambos os idosos tem direito ao benefício assistencial de prestação continuada entretanto no segundo caso o idoso casado com deficiência não pode ser beneficiário do direito se o seu parceiro portador de deficiência já recebe o benefício isso claramente revela a falta de coerência do sistema tendo em vista que a própria Constituição elegeu os portadores de deficiência e os idosos em igualdade de condições como beneficiários desse direito registre-se ainda que conforme o mesmo artigo 34 do estatuto do idoso o benefício previdenciário de aposentadoria ainda que no valor de um salário mínimo recebido por um idoso também obstaculiza a percepção do benefício assistencial pelo idoso com sorte pois o valor da renda familiar per capita superaria um quarto do salário mínimo definido pela lei 8742 como critério para aferir a hipossuficiência econômica já que benefícios previdenciários recebidos por idosos não são excluídos do cálculo da renda familiar em consequência o sistema acaba por desestimular nesse caso a contribuição é uma previdência social aquele que de fato contribui mas que vai no final se aposentar com um salário mínimo não é? gerando ainda mais informalidade o que atesta a sua incongruência pessoas com idade superior a 50 anos com baixa qualificação e reduzidas chances no mercado de trabalho são candidatos a receber benefícios assistenciais portanto parece ser bastante racional não contribuir para a previdência nessas condições até porque o custo das contribuições para o trabalhador é elevado atentos a essas situações diversos juízos passaram a decidir que o benefício previdenciário de valor mínimo ou outro benefício assistencial percebido por idoso é excluído da composição da renda familiar daí a súmula 20 das turmas recursosais de Santa Catarina e precedentes da turma regional de uniformização e também que o benefício assistencial percebido por qualquer outro membro da família não é considerado para fins da apuração da renda familiar assim a patente falha na técnica legislativa instaurou intensa discussão em torno da interpretação desse dispositivo a qual também será objeto de julgamento por esta corte a questão reside em saber a matéria que foi objeto se o referido do artigo 34 comporta somente interpretação restritiva no sentido que o benefício de que trata é apenas o benefício assistencial previsto na lua para os idosos ou se pode ou se ele abarca outros casos como o benefício assistencial para o deficiente físico e o benefício previdenciário em valor mínimo recebido por idoso de toda forma isso não é fator impeditivo digo eu para que esta corte ante todos os fundamentos já delineados constate a inconstitucionalidade originária e supervinente do parágrafo 3º do artigo 20 da LOAS e ressalte-se mais uma vez que a recente lei 12.435 não alterou a redação original do parágrafo 3º do artigo 20 não impedindo portanto que o tribunal declare a inconstitucionalidade desse dispositivo uma vez declarada essa inconstitucionalidade ante todas as convincentes razões até aqui apresentadas poderão os poderes executivo e legislativo atuar no sentido da criação de novos critérios econômicos e sociais para a implementação do benefício assistencial previsto no artigo 203 inciso 5º da constituição assim será necessário que esta corte defina um prazo razoável dentro do qual o parágrafo 3º do artigo 20 da LOAS poderá continuar plenamente em vigor o prazo de dois exercícios financeiros a vigorar até 31 de dezembro de 2014 eu dizia ontem nós discutimos isso para levar até 31 de dezembro de 2015 apresenta-se a meu ver como um parâmetro razoável para a atuação dos órgãos técnicos e legislativos na implementação de novos critérios para a concessão do benefício assistencial assim concluindo presidente eu proponho então que o Supremo no bolso da presidência reclamação revisasse a decisão anteriormente proferida na ADIM em 232 e declarasse a inconstitucionalidade do parámetro 3º do artigo 20 sem pronúncia da anulidade de forma a manter-se a sua vigência até 31 de dezembro agora de 2015 e antes o exposto então eu estava votando no sentido de julgar em procedimento da reclamação declarar a inconstitucionalidade do artigo 20 parámetro 3º da LOA sem pronúncia da anulidade mantendo-a em vigor até 31 de dezembro de 2015 primeiro eu gostaria de fazer a proclamação dos dois senhor presidente senhor presidente vossa silência me permite eu gostaria de chamar a atenção porque nós temos três casos cada um deles tem fundamentos diferentes eu mesmo no voto que apresentei ontem em relação aos recursos extraordinários dei um tratamento uniforme aos casos e isso pode gerar isso pode gerar certamente gerará confusão na interpretação do que for decidido pelo Supremo de modo que em um dos casos inclusive vou modificar meu voto mas eu gostaria de chamar a atenção para esse caso específico porque ele tem como ele traz algumas peculiaridades especiais tanto na questão de fundo quanto em algumas questões formais então se vossa excelência me permite eu gostaria de rapidamente expor o meu voto nesse caso da reclamação no meu entender aqui nesse caso há uma reprodução integral do que foi decidido na DI 1232 o cerne como disse o ministro relator da decisão reclamada é o seguinte leio apesar de ter sido comprovado em audiência que a renda oferida pelo recorrido é inferior a um salário mínimo a comprovação de renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo é dispensável quando a situação de hipossuficiência econômica é comprovada de outro modo e no caso dos altos ela restou demonstrada é isso que decidiu ora essa tese é exatamente a que foi preconizada pelo ministro Irmão Galvão na DI 1232 eu leio só a parte final a questão que resta é de saber se com a hipótese prevista pela norma é a única suscetiva de caracterizar a situação de incapacidade econômica da família do portador de deficiência ou do idoso revelando-se manifesta a impossibilidade de resposta positiva que afastaria grande parte dos destinatários do benefício assistencial previsto na Constituição outra alternativa não resta se não emprestar o texto impugnado e interpretação segundo a qual não limita ele os meios de prova da condição de miserabilidade da família do necessitado deficiente ou idoso meu voto portanto com o parecer julga procedente em parte a ação para efeito acima explicitado ora foi exatamente isso que não foi acompanhado pelos demais então essa tese não foi acolhida pela eu queria proclamar o resultado de ontem senhor presidente é certo que hoje provavelmente o tribunal tomaria outra decisão é certo que ele tomaria mas aí nós temos uma dificuldade formal que é a seguinte se trata de uma decisão com eficácia argomens efeitos vinculantes e insuscetível de rescisão se nós por reclamação nós mudarmos essa decisão nós estamos de alguma forma operando a rescisão então essa é a primeira questão nós temos duas alternativas quando temos declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade é retirado do mundo jurídico a constitucionalidade não já não voltaria não voltaria um novo texto uma nova interpretação mas quando se trata de declaração de constitucionalidade e nós tivemos esse debate aqui em relação à lei dos crimes hediondos em que inicialmente declaramos a constitucionalidade com votos vencidos ministro Marco Aurélio nesse sentido e depois acho que dez anos passados se não me engano viemos a declarar a inconstitucionalidade então o que eu estou a dizer por motivos supervenientes por modificação do estado de fato superveniente já se indicava naquele momento até no voto do ministro do sepulcro da presidência não apenas no voto do ministro e o Mar Galvão a existência de possível omissão parcial mas depois todos esses novos benefícios passaram a indicar uma revisão do critério e por isso que eu estou dizendo de uma inconstitucionalização e a possibilidade de se fazer isso em sede de reclamação como nós poderíamos fazer em outro processo só para concluir só para concluir só para concluir o meu voto para não ficar interrompido o raciocínio o outro aspecto formal que tem é justamente esse é de saber se nós podemos em reclamação fazer juízo sobre o acerto ou não das decisões tomadas como parâmetro no meu entender não cabe em reclamação que só tem por objeto examinar se houve ou não ofensa a autoridade da decisão supremo não cabe fazer juízo sobre as questões decididas muito menos se se presta a reformar ou confirmar o acerto ou não dessas decisões até porque as partes na relação de direito material não estão representadas nessa reclamação então se não se pode fazer juízo sobre o acerto ou desacerto não se pode também nesses limites fazer juízo sobre a constitucionalidade ou não dos preceitos normativos aplicados se nós fizermos um juízo de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade no âmbito da reclamação eu acho que de certo modo nós estamos aqui trabalhando como uma espécie de controle abstrato de inconstitucionalidade porque nós não podemos modificar nem confirmar a decisão objeto da reclamação então esse seria o segundo aspecto e por essas razões nesse caso específico com esses adendos eu me reporto ao voto que proferi ontem para julgar procedente a reclamação Presidente só gostaria de deixar claro então em relação a esse aspecto que exatamente nós temos hoje se nós fizermos um levantamento nós temos praticamente esse lance de todos os ministros julgando em procedente as reclamações desautorizando de alguma forma ou vislumbrando a possibilidade de uma aplicação diferente do disposto no artigo 20 parágrafo 3º da LOAS que foi declarado constitucional que foi declarado constitucional nadim daí a minha proposta de que o tema seja enfrentado para ser definitivamente resolvido poderíamos fazer isso num RE poderíamos fazer isso num outro processo até porque a questão de partes aqui não tem relevo se nós fossemos fazer num RE acabaríamos fazendo num RE a revisão de uma decisão tomada numa DIN mas veja o seguinte em primeiro lugar nós julgamos ontem um RE com repercussão geral que tem como escopo exatamente fazer uma adaptação da realidade normativa à realidade prática a realidade prática hoje é outra completamente diferente aquela decisão foi lavrada num ambiente objetivo e normativo completamente diverso então a vossa excelência traz agora quer dizer uma lei que foi declarada constitucional que está no caminho da inconstitucionalidade exatamente em razão da modificação desse ambiente objetivo e normativo vários benefícios então isso é possível na república em segundo lugar o Supremo Tribunal Federal que depois daqui não se tem mais para onde recorrer tem cotidianamente se utilizado do moderno instituto da mutação constitucional isso tem sido feito aqui a todo instante isso não significa infirmar o julgado porque só a própria Suprema Corte pode fazer isso só nós é que podemos eventualmente entendemos que aquela declaração hoje tem uma outra exegésima outra interpretação porque se não fosse assim valeria a DI não caberia o recurso extraordinário com repercussão geral para se adaptar a essas novas realidades a proposta de vacilência seria o que? a minha proposta é que ontem nós já julgamos eu julgando improcedente o ministro de março aleuteor da reclamação seria no mesmo sentido se é que eu estou entendendo de não conhecimento da reclamação é claro que ontem nós já julgamos muito da reclamação e a reclamação constitucional tem um escolho muito específico e muito angosto esses fundamentos servem do voto para o voto do ministro de um mapa ou R.E. corretamente até porque nós teríamos que confrontar a matéria de fato com esse paradigma alegadamente violado vulnerável e provas de que não havia renda per capita superior a um quarto como que nós isso tem sido sustentado nos vários casos não é um precedente perigosíssimo que nós abrimos se formos conhecer eu inclusive citei no voto o precedente da ministra Carmelúcia que utilizou o alter dictum do ministro Sepulveda pertence da sua própria autoria mas que ao final entendeu que aquele não era o meio cabível para o revolvimento dessa matéria e não conheceu da reclamação sim eu temo abrir um flanco muito grande nós temos que revolver a matéria fática a partir de reclamações e todos esses fundamentos o ministro Gilmar pode ser utilizado no voto que capitaneou exatamente sobre a com o resultado da inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade imediata concedendo-se o prazo que a advocacia da União pleiteou aqui da tribuna bem eu indago se há concordância geral sobre essa segunda proposta de não conhecer de proclamar primeiro o R então por favor me ajudem me ajudem me corrijam caso haja alguma impropriedade os dados que eu tenho aqui seis votos pela negativa de provimento no recurso melhor no recurso extraordinário número 567.985 relator ministro Marco Aurélio nós tivemos ontem seis votos pela negativa de provimento do recurso extraordinário vencidos os ministros Teori Zavascki e Ricardo Lewandowski o tribunal por maioria negou o provimento ao recurso extraordinário do INSS vencidos os ministros Teori Zavascki e Lewandowski impedido o ministro Toff foi declarada incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 20 parágrafo terceiro da lei 8472 de 93 sem declaração de nulidade vencidos os ministros Teori Zavascki e Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio que desproviam o ministro Marco Aurélio não obstante tenha negado o provimento ao recurso extraordinário fez por outros fundamentos quanto a modulação neste ministro Ricardo dá provimento neste não eu acompanhei em tóton o ministro Teori Zavascki considerando constitucionais os dois dispositivos atacados sim 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 eu isso ficaram vencidos quanto a declaração você declarou em constitucionalidade também não não a constitucionalidade eu considerei constitucional 167 985 isso só desse por enquanto perfeito dava provimento dava provimento isso ministro ministro Teori também dava provimento ao recurso do INSS então foi declarada a inconstitucionalidade neste caso do artigo 20 parágrafo 3º foi isso mesmo da lei 7492 8742 93 sem pronúncia de nulidade e sem modulação porque não houve também o quórum qualificado nós ficamos de apanar hoje ficamos de apanar hoje porque os que votam pela pela constitucionalidade não é o meu caso nesse processo que eu estou impedido mas os colegas que votam pelo provimento ou seja pela constitucionalidade na modulação podem agora presidente como o ministro Toffoli parece que tem voto no outro como relator do recurso extraordinário eu quero subscrever o que foi veiculado pelo ministro Teori Zavascki o faço não partindo de uma preclusão maior no que decidimos matéria em processo objetivo porque sufrago o entendimento de Ada Pelegrini Grinover segundo o qual nós só temos a preclusão maior no que foi objeto de decisão no pronunciamento do processo objetivo porque caso contrário nós admitiríamos o cotejo o cotejo da lei atacada com todos os dispositivos da constituição federal e assentaríamos um julgamento até mesmo implícito contrariando a própria carta da república no que exige fundamentação ressaltou o ministro Teori Zavascki que quando do julgamento e somei o meu voto ao do relator à época ficou bem claro que declarávamos a constitucionalidade do artigo 20 em comento sem prejuízo sem prejuízo de demonstrar-se no caso concreto a insuficiência presente as peculiaridades do núcleo familiar a insuficiência do que previsto nesse artigo para ter-se direito ao benefício estampado em prestação continuada e a meu ver essa lei o artigo 20 a partir dessa ótica do supremo numa verdadeira interpretação conforme a carta da república não está a merecer censura a menos que venhamos presidente a proclamar a insuficiência do salário mínimo para a manutenção em condições normais de uma família de quatro pessoas por que uma família de quatro pessoas porque a lei ela toma de empréstimo ao percentual de um quarto por membro da família e se multiplicarmos um quarto por quatro vamos chegar a quatro quartos então se partiu de uma premissa segundo a qual o salário mínimo o salário mínimo e houve progressão quanto ao valor do salário mínimo o salário mínimo ele de certa forma afasta afasta a miserabilidade a inexistência de meios para prover a própria subsistência no tocante a uma família de quatro pessoas o que ocorrerá presidente se agora entendermos de forma diversa concordo com sua excelência depois de o supremo e aqui vinga impessoalidade haver no processo objetivo declarado a constitucionalidade da lei virá no controle difuso não mais concentrado a dar o dito pelo não dito quando desprovi o recurso do instituto no caso que relatei desprovi partindo de uma premissa ou seja que nós teríamos no acórdão proferido na adin a possibilidade de o juízo no caso foi uma turma recursal de o juízo aferindo as condições peculiares do núcleo familiar assentar a impossibilidade de manutenção de um estado de dignidade dos integrantes da família presente o que é estipulado no artigo 20 mas me preocupa muito em primeiro lugar estarmos revendo no âmbito do controle difuso uma decisão como se o instrumental que aqui chegou tivesse contornos de recisória uma decisão prolatada em processo objetivo em segundo lugar porque não sei se teremos aí né a maioria para modulação em segundo lugar estabelecermos um vácuo normativo revendo a nossa posição na ad presente a garantia constitucional do inciso quinto do artigo 203 por isso é que eu não compreendo como se possa no âmbito do controle difuso reincindir o acordo formalizado no processo objetivo e não calha em nenhum dos casos a invocação do estatuto do idoso porque em nenhum dos casos se observou a excludente no tocante ao cálculo a ser efetuado de parcela percebida sob idêntico título e há um princípio básico que o judiciário só caminha para a declaração de inconstitucionalidade considerado controle difuso quando essa declaração foi indispensável a solução do conflito para homenagear se a carta da república subscrevo presidente a colocação do nosso colega que em termos de composição do colegiado deste porque já prestou relevantes serviços em outros colegiados é o mais novo presidente só para deixar bem claro essa questão a rigor o tribunal já fez revisão de declaração de constitucionalidade algumas vezes e pode fazê-lo tanto no controle abstrato novamente como pode fazê-lo no âmbito do controle difuso nós estamos inclusive a discutir a eventual identidade quanto ao resultado até porque o que acontece se hoje declararmos a constitucionalidade de uma lei num RE com repercussão geral estamos na verdade declarando a constitucionalidade de forma plena e podemos vir a rever em outro momento não há nenhuma novidade nisto também não houve nenhuma novidade eu até não quis ler em relação a possibilidade de fazê-lo em reclamação porque há inúmeros casos do tribunal de declaração de eu concordo com vossa excelência de que a declaração de constitucionalidade não impede uma revisão desde que haja um fundamento para uma inconstitucionalidade superveniente pelo seguinte porque quando se trata de constitucionalidade declarada no controle no controle abstrato a lei expressamente estabelece que se trata de uma decisão insuscetível de rescisão não cabe ação rescisória se não cabe ação rescisória não cabe revisão por recurso extraordinário ou por reclamação nesse caso qual seria o motivo superveniente essa é a questão a inconstitucionalidade superveniente qual seria uma mudança do estado da norma constitucional não houve ela poderia é aí que está a nossa divergência eu estou dizendo que houve quer dizer desde 90 a norma constitucional não mudou a norma constitucional não mudou e se houve mudança na norma infraconstitucional não é uma questão de inconstitucionalidade superveniente é uma questão de revogação porque a lei posterior revogou a anterior eu acho que essa é a questão essa no fundo é a questão nós estamos dizendo que houve uma mudança de critérios nós temos hoje pelo menos 6 leis adotando o critério do meio salário mínimo certo ministro Gilmaris o que essas leis valem elas operaram não a inconstitucionalidade da lei anterior mas a sua revogação essa é a questão sim mas nós estamos dizendo que se operou a revogação operou a revogação sim mas então é isso agora quanto a possibilidade a integral possibilidade por outro lado não vamos ser fariseus negar provimento ao recurso extraordinário numa matéria em que se deu se reconheceu o benefício não aplicar a decisão do supremo sistematicamente como vem ocorrendo em todos os casos porque é isso que tem ocorrido reclamações que são indeferidas mantém-se portanto a decisão do supremo mas não a aplica eu concordo com você é esse o quadro que nós temos tanto é que nos dois recursos extraordinários que nós estamos julgando nós estamos negando o provimento ora de que se cuida a minha proposta é exatamente de sermos leais ao processo constitucional de dizermos o que está em vigor e o que não está em vigor porque o que acontece vamos dizer nós estamos celebrando sim a decisão na ADIM 1232 mas nós não aplicamos no caso porque porque num caso o sujeito tinha câncer e dependia de medicamentos no outro tinha mal de Parkinson e portanto e assim vamos nós afastando a aplicação do entendimento é isso que eu estou a discutir vamos discutir o tema de forma objetiva e devolver ao legislador a possibilidade de reconformar todo esse sistema adotando um modelo objetivo coerente quanto ao ponto idoso óbvio que isto é uma pane legislativa por quê? porque fere a possibilizonomia é o que acontece por quê? porque se deu o benefício ao idoso que recebe doa permitindo que ele que o outro também receba e excluiu outras possibilidades esse é o problema agora se o legislador diante da força financeira dos cofres públicos vai manter esse modelo para o futuro ou não esta é uma questão que terá que ser decidida tal como nós estamos propondo não somente isto e acho que é uma consequência lógica também mesmo que a lei perfeita na visão leiga está no âmbito da utopia mais uma questão absolutamente de fato em relação a esse critério de meio salário mínimo ele não é o que vigora hoje em dia houve esse critério para alguns benefícios assistenciais mas desde a unificação pela lei 10.836 que criou o Bolsa Família a regra o limite máximo para corte é de 140 reais hoje em dia inferior ao corte para o LOAS que está como é um quarto do salário mínimo hoje chega a 169 reais e 50 centavos então esse meio salário mínimo não é mais vigente em quase todos esses benefícios assistenciais muito obrigada eu indago se algum dos senhores ministros quer revisar o seu voto com relação a este primeiro caso RE número 567 1985 você não está comendo votos quanto a reclamação ainda não ainda não todos mantêm os votos proferidos ontem não é isso? então a proclamação seria foi declarada incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 20 há seis votos declarando a inconstitucionalidade declarando a inconstitucionalidade do artigo 20 parágrafo 3º da lei sem declaração de nulidade e há uma dúvida com relação ao aviso ao legislador ou a fixação de prazo a modulação temporal pela eu gostaria de colher os votos quanto a esse aspecto agora a partir do relator ministro barcorelli barcorelli sim presidente quanto a modulação modulação sim a modulação seria no sentido na minha consciência jurídica presidente sim não há espaço para modulação sim está bem a lei é harmônica ou contrária a carta da república e ante a rigidez da carta da república ela surte efeitos com projeção no tempo e a lei como dizia Rui Barbosa é uma lei irrita natimorta e que portanto deve ser fulminada agora como eu não participei do quórum que concluiu pela inconstitucionalidade não me cabe modular os votos alheios é o que eu assento ministro Teori pensa da mesma forma a proposta de modulação foi do ministro Gilmar a modulação nós temos nós temos precedente aqui de que mesmo quem foi vencido participa da votação em relação a modulação que exige dois terços bom eu não sei qual foi a proposta do ministro Gilmar que em quanto tempo eu colocava 2014 mas a AGU pediu que se estendesse até 2015 e nós ontem a excelência concordo com isso concordei a minha preocupação deixa eu entender exatamente como é que vai funcionar isso que está se declarando a constitucionalidade do artigo 20 estamos declarando inconstitucional mas mantendo a sua vigência o artigo 27 essa situação é que tem que ficar bem claro o artigo 27 nós estamos declarando a inconstitucionalidade por omissão do artigo 20 parágrafo 3 mas estamos mantendo a sua vigência na verdade não é o artigo que é inconstitucional é aquilo que ele não disciplinou podem ser situações as mais diversas o fato é que por princípio de segurança jurídica nós entendemos que é inconstitucional mas que autorizamos a sua aplicação por um período bom e determinamos quer dizer nós estamos dizendo que o legislador está omisso certo se o legislador está omisso a questão que se coloca é de saber como é que como é que no interregno vai se comatar essa omissão quer dizer a justiça a justiça de primeiro grau o fará o que está bem fazendo a ofensa a dignidade mas aí não é omissão se ela faz com base em outras leis não é omissão se ela faz com base em outras leis não é omissão ministro Teori vossa excelência me permite veja como são as coisas mesmo no processo objetivo refirme a ação direta de inconstitucionalidade por omissão pelo texto claríssimo da carta da república nós não podemos fixar prazo para atuação na inconstitucionalidade por omissão considerado outro poder podemos sim quando se trata de omissão de autoridade administrativa mas vamos fixar prazo para o congresso legislar desgastando o supremo como vem ocorrendo nos últimos tempos a outra alternativa é declarar a inconstitucionalidade de ponto e deixar as coisas mais graves desgastando o supremo como vem ocorrendo consequências que se explica porque nós só vamos diferir esse problema não apenas como um cascudo no congresso nacional a questão é justamente a especialidade dessa declaração nós na verdade não estamos declarando inconstitucional do artigo 20 para o terceiro nós estamos dizendo que há uma omissão inconstitucional em relação a ou ou seja nós estamos adotando aqui aquilo que o ministro Sepúlveda pertence já dizia lá na 132 mas estamos declarando inconstitucionalidade sem pronúncia e dizendo que as coisas pertençam eu acho que nesses tempos já fizemos isso fizemos isso no caso dos vereadores o que que era o caso dos vereadores o que que era o caso dos vereadores o caso de Mira Estrela que era também em controle incidental o que que nós dizemos que o critério adotado era inconstitucional vários tribunais várias câmaras de vereadores tinha número elevado o que que nós dissemos fica em vigor ficam em vigor as leis que assim disponham o TSE vai deliberar para o futuro sobre essa questão deixamos em vigor a despeito da declaração de inconstitucionalidade mas aqui aqui porque essas leis no FPE o que que nós dissemos é inconstitucional a falta de critérios mas deixamos em vigor porque que é diferente é diferente pelo seguinte porque essas leis do FPE por exemplo elas são declaradas inconstitucionais as próprias e elas deixarão de vigorar quando vier a outra isso aqui não não o que ocorreu no caso do FPE mas o que me parece grave o que me parece grave nessa exatamente o que o ministro Gilmais está falando mas nesse caso eu não vejo porque estabelecer modulação pelo modo como se colocou quer dizer se diz assim o artigo 20 parágrafo 3 ele padece de uma inconstitucionalidade por omissão o legislador tem que suprir e está se dizendo não está se mantendo a declaração de inconstitucionalidade por omissão sem declaração de inundidade anônimo agora sem declaração de inundidade o que me permitem uma observação o caso do número de vereadores e o caso do fundo de participação dos estados tinha um substrato argumentativo completamente distinto deste que nós agora estamos examinando nós estamos aqueles que estão o fazendo declarando inconstitucional o artigo 20 parágrafo 3 fundamentalmente porque entendem que ele afronta tal como aplicado o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio basilar da isonomia se nós protrairmos do tempo a validade dessa lei nós estamos dizendo ou estaremos sinalizando que nós podemos admitir que a dignidade da pessoa humana no que tanja aos idosos pode ficar em suspenso dois anos isso me parece absolutamente inaceitável data vênia esse é um aspecto tem outros aspectos a ventilar oportunamente eu entendo que nesse caso específico se nós estamos dizendo que a lei vai continuar em vigor e que o legislador terá que suprir omissões eu não vejo razão nenhuma para estabelecer prazo de modulação quer dizer decorre da própria natureza da decisão um prazo que o legislador terá porque se nós estabelecemos um prazo nós vamos estabelecer uma consequência pelo seu descumprimento então nesse caso pelo modo pelo modo no contexto dessa declaração de constitucionalidade me parece que não cabe mesmo a modulação acompanha o ministro Marco Aurélio senhor presidente ontem eu já votei acompanhando o eminente ministro Gilmar e mantenho o meu voto nós estamos ainda no primeiro caso do ministro Marco Aurélio sim mas ali eu já dizia que havia acompanhado o ministro Gilmar e eu lembraria que essa corte declarou a inconstitucionalidade sem pronúncia de nulicidade do preceito da CLT que estipulava o salário mínimo como base de cálculo adicional de insalubridade e até hoje continua sendo pago um salário mínimo apesar da reconhecida afronta a constituição federal que veda a vinculação do salário mínimo para qualquer efeito e até hoje então eu acho com todo respeito as compreensões contrárias eu acho salutar que pelo menos o supremo ainda que sem uma sanção indique um norte no caso temporal exatamente 31 de dezembro de 2015 acompanhando o ministro Gilmar senhor presidente eu tenho pouco tempo aqui no supremo tribunal federal mas já o suficiente para ter assistido várias vezes o supremo tribunal federal que a última instância se não fizer ninguém o fará exortar o legislador a que cumpra a constituição nós tivemos aqui problemas relativos às emendas constitucionais que não obedecem ao devido procedimento legal medidas provisórias tudo isso houve em todos os casos houve a necessidade de modular porque a modulação é prevista na própria lei que regula a declaração de constitucionalidade das leis então o princípio da legalidade está sendo observado o que é que se pretende o que se pretende é que durante esse prazo de vácuo legislativo não se pode ter coragem de assumir o caos ninguém tem o direito de assumir por umbridade o caos legislativo o apagão legislativo do país a verdade é a seguinte são tantas as situações as violações aqui o princípio da isonomia o princípio da dignidade humana foram reconhecidas pelo supremo tribunal federal e exatamente para que não permaneçam essas violações é que o juiz pode no caso concreto e durante esse período de vácuo legislativo avaliar o que deve ser feito no caso concreto muitas disputadas foi isso que se estabeleceu em segundo lugar o direito não pode viver distante da realidade a realidade hoje é exatamente essa é uma realidade que reclama que haja efetivamente essa modulação porque se não houver essa modulação o terror que atemoriza digamos assim aqueles que estão preocupados com custos atoriais será muito maior é preciso estabelecer até que momento nós vamos tolerar esse estado de inconstitucionalidade esse é o papel da corte isso já foi feito diversas vezes senhor presidente de sorte que ninguém melhor do que o advogado da união para esclarecer que nessa qualidade e tendo relacionamento com os outros poderes harmônicos independente logrará até o final de 2015 a obtenção do diploma a regular esse tema eu mantenho meu voto senhor presidente também mantenho meu voto com as vênios do ministro relator e do ministro teoria presidente reiterando apenas que como já foi feito em outras ocasiões neste caso também a modulação cumpre este papel e o que vai acontecer é que os juízes continuarão aplicando tal como vem acontecendo até agora senhor presidente pelas razões que já expus entendendo que não se pode deixar em suspensa a dignidade humana por dois anos e considerando também que essa corte cada vez mais e mais vai estabelecendo a pauta do congresso nacional não bastasse o executivo que já o faz por meio das medidas provisórias e o ministro Celso de Mello numa decisão histórica em boa hora afastou o trancamento da pauta total do congresso nacional quando se tratava do exame de mps de medidas provisórias assentando que na linha do que a época o presidente deputado Ulisses Guimarães Michel Temer estabeleceu de que elas trancariam a pauta apenas no que diz respeito às leis ordinárias e tendo em conta que nós devemos prestigiar a autonomia de fixação de pauta do congresso dentre outros argumentos eu não me filio a esta proposta de modulação ministro Celso Bel eu também já venho defendendo entendendo que nesse caso é uma forma de transição como destacou bem agora o ministro Fux e ontem o próprio advogado geral da União diante da inconstitucionalidade a possibilidade de que o reajuste do sistema seja feito dentro de um prazo razoável tendo em vista a necessidade de que se recomponham todos esses valores e benefícios que são concedidos a título de assistência social me parece que o quadro atual hoje é um quadro realmente preocupante como eu relatei no próprio voto da reclamação porque a rigor o juízo já não vem aplicando o entendimento adotado na ADIM 1232 e nós não estamos concedendo as reclamações pedidas e nos R.S. estamos negando o provimento aos pedidos feitos pelo INSS como resultou nesses dois casos de modo que a mim parece que nesse caso como em outros recomendava-se a modulação também o Sr. Presidente peço vênia para mantendo o meu voto determinar a modulação temporal dos efeitos desta declaração de inconstitucionalidade a Corte ao julgar o recurso extraordinário reconheceu a existência de omissão inconstitucional parcial e ao declarar essa inconstitucionalidade eu fez sem pronúncia de nulidade estabelecendo no entanto uma eficácia diferida no tempo nos termos que foram aqui propostos 31 de dezembro de 2015 a mim me parece Sr. Presidente que essa solução a solução preconizada de um lado evita uma situação de 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 vácuo normativo na medida em que mantém subsistente a regra até 31 de dezembro de 2015 mas dá aos poderes políticos do país notadamente ao executivo e ao congresso nacional essa possibilidade de eles exercerem o poder de conformação legislativa dispondo sobre a matéria a partir da realidade emergente deste quadro social e econômico financeiro que aqui foi revelado e destacado de maneira muito clara nos diversos votos preferidos notadamente nesse que o ministro Gilmar Mendes proferiu não só ontem mas também hoje nesta reclamação com isso o tribunal exerce de maneira plena e de modo inteiramente legítimo a jurisdição constitucional e não me parece que isso implique indevida intervenção jurisdicional na esfera orgânica de outro poder da república ao contrário o objetivo é preservar uma dada situação porque se declarado pura e simplesmente a inconstitucionalidade aí sim dá-se e a ablação não é portanto a supressão do ordenamento positivo da própria regra criando aí uma situação de vazio legislativo que poderia ser extremamente lesiva aos interesses desses grupos vulneráveis a que se refere o inciso quinto do artigo 203 da constituição da república por isso senhor presidente eu acompanho a proposta de modulação temporal eu de minha parte eu não adiro a essa proposta de modulação temporal pelos motivos que já declinei ontem esse tipo de proposta no final acaba por minar a credibilidade desta corte porque raramente se fixarmos fixarmos prazo ao legislador esse prazo será observado e a problemática retorna a este tribunal como pudemos experimentar há poucos meses então nós não não se obteve não é o quoro necessário para a modulação houve apenas cinco votos passo então a proclamação do segundo R.E. o R.E. 580.963 relator ministro Gilmar Mendes senhor presidente sim eu gostaria de fazer uma ratificação no voto nesse caso como eu disse anteriormente cada caso que nós temos examinado é diferente nesse caso nesse caso o juiz decidiu o seguinte que vou ler o Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade do artigo 20 parágrafo 3º da lei 8.747 julgando improcedente a DIN 1.232 a renda familiar per capita assim considerada inferior a um quarto salário mínimo trata-se de parâmetro objetivo insuperável por outras interpretações não podendo ser afastado em atenção das peculiaridades do caso concreto exatamente ele decidiu exatamente na linha do que eu defendi no meu voto a única qual é a peculiaridade desse caso a peculiaridade desse caso é que o juiz diz assim para cálculo desse um quarto não se pode computar o benefício pago ao idoso é só isso ele aplicou aqui ele determinou a aplicação aqui do artigo 34 do estatuto do idoso eu concordo plenamente com essa decisão do juiz por esse fundamento por esse fundamento nesse caso eu vou acompanhar o ministro relator por esse fundamento ministro eu indago vossa excelência se no seu voto foi incluído o artigo 20 parágrafo terceiro também eu votei no eu votei no negando provimento como nesse é o caso do 34 mas a indagação que eu faço é apenas o 34 não do 34 o 20 o 20 é no outro no outro então foi declarado foi negado provimento ao recurso extraordinário decisão majoritária vencidos os ministros Ricardo Lavandowski Dias Toffoli e Marco Aurélio declarada incidentalmente aqui a inconstitucionalidade nas mesmas condições ou seja sem pronúncia de nulidade é inconstitucionalidade por omissão também aqui é a mesma coisa declarada inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade e indago sem fixação de prazo já que não há maioria para isso não é do artigo inconstitucionalidade do artigo 34 parágrafo único da lei 10.743 de 2003 estatuto do idoso quanto a modulação proposta não se atingiu o número de votos necessários para a sua efetivação ministro Gilmar agora ocorre os votos quanto a reclamação ministra ministro Teru já votou só fazendo uma observação senhor presidente é que o ministro Gilmar transferiu o conteúdo de tudo quanto foi exposto aqui na reclamação para o recurso ordinário e não conheceu da reclamação não estou ainda nem colhe os votos ainda na reclamação o segundo RE que é o RE 580.963 neste segundo RE me corrijam por favor caso haja alguma impropriedade seria declarada incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 34 parágrafo único da lei 10.741 de 2003 sem pronúncia de nulidade e quanto a modulação proposta não se atingiu o quórum o número de votos necessários para a efetivação dessa modulação negado provimento ao recurso como eu já disse ministros Ricardo Lewandowski Dias Toffoli e Marco Aurélio só para ficar registrado senhor presidente porque no outro não tinha voto na medida em que não houve alcance do quórum para modulação no outro eu acompanho nesse momento a não modulação que foi a vencedora sim agora passamos a reclamação ministro eu já votou pela procedência pela procedência ministra Rosa como vota eu questiono o eminente relator eu acho que resolvida essa questão presidente do parágrafo terceiro do artigo 20 né podemos negar segmento negar segmento a reclamação a minha proposta é nesse sentido todos estão de acordo com a negativa do segmento da reclamação vou repetir o que eu digo sempre quanto a certa impetração ou seja quanto ao manuseio do habeas corpus para que o habeas corpus se mostre adequado basta que na inicial se articule a prática de uma ilegalidade alcançar na via direta ou indireta a liberdade de ir e vir do cidadão e se tem um órgão competente para apreciar procedência ou improcedência do que veiculado na reclamação porque transporto essa noção para a reclamação porque para que ela seja harmônica em termos de admissibilidade pelo figurino legal é suficiente que o reclamante aponte ou a usurpação da competência do supremo ou desrespeito a decisão proferida pelo supremo procedência ou improcedência se resolve porque senão não restará mais nada para tanto se resolve no campo do mérito do julgamento de fundo por acaso o parecer nessa procuração está subscrito por dois procuradores gerais da república dirão os senhores que isso é impossível mas a colocação é figurada porque elaborou o parecer o então vice procurador geral que hoje é o nosso procurador geral e o aprovou o ex procurador geral da república doutor antônio fernando e não se veiculou presidente a questão do não conhecimento e tenho certeza que o voto do ministro relator não seria tão longo para chegar à conclusão da inadequação da medida eu só estou fazendo eu só estou fazendo tendo em vista que declaramos já a inconstitucionalidade do parágrafo terceiro mas eu não tenho nenhuma dúvida de que se fosse de julgar seria julgar realmente improcedente a reclamação como o vossa excelência tem feito em vários casos como o ministro levandoff tem feito em vários casos como o ministro fuxo tem feito em vários casos como a ministra carmen tem feito em vários casos como o ministro não apenas o parecer do ministério público mas também o voto do ministro teori zavascki julgando improcedente o pedido formalizado o meu voto foi pela procedência nesse caso então nós estamos em bancadas diversas vossa excelência à direita do presidente ou à esquerda eu não entendi bem eu mantenho meu voto pela procedência acho que não está prejudicado senhor presidente eu apenas indago o eminente relator você mantém mantenho a minha proposta que houvesse a ideia ela entrava na discussão sobre a controvérsia para fins de não conhecer da reclamação eu pensei que isso poderia levar a formação da maioria nesse sentido mas se não eu entendo que é improcedente a reclamação eu também senhor presidente o meu voto é no sentido da improcedência se se concluísse que estava prejudicado em função do já deliberado eu estava acompanhando mas se é para enfrentar a reclamação com todo o respeito eu entendo que é improcedente ministro Luiz Fux o senhor presidente também acompanha mas quando a reclamação ela é inadequada é a hipótese de não conhecê-la negar seguimento mas o ministro Gilmar foi na questão de fundo e entendeu que não houve nenhuma afronta negar provimento ministro Dias Toffoli eu não conheço eu peço venha a divergência presidente para acompanhar o relator ministro Dias Manó peço venha para não conhecer também isso o Marco Aurélio já votou presidente admito a reclamação e vencido não me pronuncio quanto ao mérito mas se tivesse que me pronunciar digo a vossa excelência que seria no sentido da improcedência pedido inicial e se estivesse a funcionar no órgão revisor ordinário eu proveria o recurso senhor presidente eu peço venha para preliminamente conhecer a reclamação entendo que tal como agora acaba de mencionar o ministro Marco Aurélio está configurada de maneira muito clara a causa petende e isso foi objeto de exame por parte do ministro Gilmar Mendes em seu voto quando destaca a própria origem da reclamação e indica quais são as situações previstas na constituição que podem autorizar o exercício legítimo desse instrumento processual no caso há uma alegação de transgressão a autoridade de decisão impregnada de eficácia vinculante proferida por essa corte a mim parece que o elemento causal portanto a causa petende está claramente delineada no caso por isso eu formulo um juízo positivo de cognoscibilidade eu conheço da ação de reclamação de outro lado senhor presidente no que concerne ao fundo da controvérsia eu quero antes de mais nada louvar este magnífico voto produzido pelo eminente ministro Gilmar Mendes um voto extremamente rico em substância e na análise de um tema que deve estar permanentemente presente nas preocupações desta corte especialmente a partir do ponto em que destaca a reclamação como uma ação verdadeiramente constitucional uma ação em cujo âmbito viabiliza-se o exercício pelo Supremo Tribunal Federal da sua jurisdição constitucional portanto o exercício o seu poder de interpretação da constituição e de preservação da integridade da ordem constitucional e depois de rememorar os precedentes da corte a respeito da possibilidade de o tribunal em virtude de evolução hermenêutica modificar a sua própria jurisprudência vindo na verdade a declarar inconstitucional aquilo que anteriormente havia sido considerado compatível com o ordenamento constitucional e a esse respeito mostra que no âmbito do controle incidental há diversos inúmeros precedentes legitimando essa prática processual discute essa questão que me parece extremamente irrelevante notadamente em face do que estabelece a própria lei 9868 de 99 que tal como aqui relembrou o eminente ministro teori zavascki torna insuscetível de rescisão uma decisão da corte transitada em julgado confirmatória de constitucionalidade ou declaratória de inconstitucionalidade todos sabemos que em face desse diploma legislativo a decisão que confirma a constitucionalidade de uma lei ou ato normativo ou que ele declara a inconstitucionalidade ela se mostra irrecorrível sempre havendo a possibilidade de oposição de embargos de declaração mas de qualquer maneira não podendo constituir objeto de rescisão pois bem então sustenta-se que essa irrescindibilidade atuaria no caso como um obstáculo a proposta que o eminente ministro Gilmar Mendes formula no sentido de em sede de reclamação proceder-se a revisão do próprio parâmetro invocado pela parte reclamante como supostamente transgredido pelo ato de que se reclama e a esse respeito a mim parece que o ministro Gilmar faz uma digressão no plano da doutrina que se mostra extremamente rica muito substanciosa entendendo que a oportunidade da reapreciação das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da fiscalização abstrata tende a surgir com maior naturalidade de forma mais recorrente no âmbito das reclamações desse modo salienta sua excelência a juizada reclamação como no caso com base na alegação de afronta a determinada decisão do Supremo e o parâmetro invocado aqui precisamente reside no julgado que resultou da apreciação da DIN 1232 de que se tornou redator para o acordo do eminente ministro Nelson Jobim afirma que será lícito à corte no desempenho da sua jurisdição constitucional reapreciar e redefinir o conteúdo e o alcance de sua própria decisão na medida em que a jurisdição constitucional que se pratica no âmbito do processo de reclamação em nada é distinta não diverge ontologicamente do desempenho de qualquer outra de qualquer jurisdição de perfil constitucional uma vez que visa e objetiva proteger a ordem constitucional global de tal modo que possível superação pelo Supremo Tribunal Federal de uma anterior decisão sua mesmo proferida em sede de fiscalização abstrata resultará legítima em decorrência do exercício pleno dessa mesma jurisdição constitucional e faz aqui algumas considerações que me parecem muito importantes e busca superar este argumento legal da irrescindibilidade demonstrando que na verdade a regra em questão vem sofrendo exatamente ao longo do tempo e em virtude de alteração do quadro fático das circunstâncias de índole econômico social vem sofrendo uma modificação sensível e que indica e demonstra através inclusive de números de dados econômicos que reproduziu em quadro aqui demonstrado nesse seu douto voto e mostra que nesse processo de crescente inconstitucionalização criou-se no país no que se refere a esta norma legal uma situação constitucional imperfeita uma situação constitucional imperfeita que na verdade oscila entre os dois extremos nem a inconstitucionalidade total e nem a plena validade constitucional mas ao contrário é um processo de progressiva inconstitucionalização que vai tornando a regra incompatível com o modelo constitucional na medida em que circunstâncias no caso circunstâncias de ordem econômico financeira justificam essa digamos a ocorrência concreta desse quadro e reconhece que no fundo presentes tais circunstâncias vê-se constata-se digamos a ocorrência de um cumprimento de um adimplemento imperfeito de uma execução incompleta do dever que o inciso quinto do artigo 203 da legislação da república impôs ao legislador portanto destacando a existência no caso de uma situação de omissão inconstitucional parcial por isso senhor presidente a mim parece que este esta proposta do eminente ministro Gilmar Mendes como falei no início do meu voto além de extremamente rica nos elementos que produziu no seu magnífico voto pode representar talvez para alguns um passo um pouco ousado na medida em que se propõe uma revisão em sede de reclamação de um julgamento declaratório confirmatório na verdade da constitucionalidade de uma dada regra legal o que ocorreu no âmbito desta DIN 1232 no entanto a mim me parece que não só é um passo necessário mas é um passo que se comporta neste estágio decrescente aperfeiçoamento do próprio modelo de controle de constitucionalidade a cargo do Supremo Tribunal Federal é uma contribuição extremamente valiosa a essa que o eminente ministro Gilmar Mendes produz neste doutíssimo voto a respeito desse tema por isso senhor presidente eu pedindo vênia eu não só conheço da presente ação da presente reclamação mas também acompanho inteiramente o voto do eminente ministro relator eu peço vênia aos que pensam de maneira diferente eu vou acompanhar a divergência pelo não conhecimento da reclamação e proclamo o resultado o que tange a admissibilidade foi conhecida a reclamação vencidos os ministros de Estófilo Ricardo Lewandowski e o presidente quanto ao mérito negou-se provimento à reclamação eu gostei em procedente eu gostei em procedente eu gostei em procedente a reclamação alguma divergência sim ministro Teori vencido o ministro Teori Zavaz antes de de declarar suspender a sessão senhores ministros eu gostaria de trazer aqueles dois agravos regimentais aqui fiz alusão na sessão anterior na ação agravos regimentais na ação penal 470 são absolutamente idênticos aos que foram julgados na tarde de ontem eu me valho aqui do parecer do procurador-geral da república que diz o seguinte trata-se de agravos regimentais interpostos por Ramon Rolebar trata-se do 23º e 24º agravos regimentais na ação penal 470 então diz o procurador-geral trata-se de agravos regimentais interpostos por Ramon Rolebar e José de seu de Oliveira e Silva contra as decisões proferidas em 20 de março de 2013 que negaram os pedidos de vistas dos votos proferidos na ação penal 470 antes da publicação do acórdão e de ampliação do prazo para a oposição dos embargos declaratórios afirmam os agravantes que as decisões agravadas não enfrentaram os argumentos por eles lançados e que os fundamentos apresentados são inidôneos para sustentar o indeferimento dos pleitos e diz o seguinte na sessão realizada na data de 17 de abril de 2013 ou seja ontem o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu ao julgar o 22º agravo regimental na ação penal 470 conceder prazo em dobro para a oposição dos embargos de declaração e negar o pedido de disponibilização dos votos antes da publicação do acórdão conforme a notícia anexa extraída do sítio dessa Suprema Corte Procurador-Geral diante do exposto propõe a prejudicialidade do pedido mas eu acho que há outra alternativa que seria também dar parcial provimento aos dois recursos tal como fizemos na sentada de ontem eu acho que essa é uma solução mais adequada dar parcial provimento na linha do julgamento de ontem e relembrando uma observação feita pelo eminente ministro Marco Aurélio não podemos nos esquecer da regra de extensão a que alude o artigo 580 do Código de Processo Penal porque eu tenho a impressão de que outros réus não recorreram não postularam eu acho que nós temos que estender essa decisão que é benéfica a todos os réus reconhecer em favor deles a duplicação do prazo recursal todos mantêm os votos proferidos ontem recorto-me ao voto proferido presidente porque eu continuo convencido de que o obstáculo ao acesso aos votos já entregues a secretaria judiciária implicou ser sem defesa e a partir dessa premissa eu reconheço o direito de acesso aos votos antes da publicação do acordo e com antecedência de 20 dias e na parte alusiva ao prazo para interposição dos declaratórios aplico a regra de 191 do Código de Processo Civil subsidiariamente e também subscrevo o que ressaltado pelo ministro Celso de Mello quanto a extensão desse direito e dessa possibilidade de serem manuseados embargos declaratórios dentro de 10 dias aos demais condenados mas é importante ficar claro também ministro presidente que na jurisprudência da corte o artigo 191 do CPC ele não alcança litisconsortes que subscrevam peça única esse prazo em dobro é uma hipótese muito improvável no caso eu não saberia dizer o agravo de instrumento 595.353 o agravo regimental na segunda turma ministro Brito é exatamente nesse sentido se todos os litisconsortes apresentarem uma peça única o prazo é comum apresentarem uma peça única mas se subscreverem todos uma única peça a nossa jurisprudência não aplica o prazo em dobro é muito improvável que eu for mas aí nós estaríamos tratando os réus desigualmente e aqui não é uma peça única de todos eles ah sim de todos de todos eles a jurisprudência só aceita o prazo em dobro se forem peças separadas se for uma peça única não há que se falar em prazo em dobro só pra lembrar a jurisprudência da corte proclamo então o resultado foi dado parcial provimento ao recurso vencido o presidente vencido também parcialmente o ministro Marco Aurélio que concedia a vista antecipada dos votos vista antecipada dos votos agora talvez se fosse importante consignar na parte dispositiva que essa decisão a ela cedeu eficácia extensiva em relação aos demais acusados que não recorreram sim dada eficácia extensiva neste recurso aos demais acusados que não formularam talvez nos termos do artigo 580 do CPP que não formularam recurso de agravo regimental na forma do artigo 580 dos códigos de processo penal está suspensa esta sessão por 30 minutos de mal 10 minutos das o 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 Tchau, tchau.